Olha, pra mim a Copa das Copas é esta. É esta por duas razões, para a gente ter uma presidente com coragem de enfrentar as diversidades e mais. Eu trabalho com a questão social e nós vamos conseguir, inclusive, no próximo jogo de Gana, levar um grupo de meninos da favela da Mangueira, lá de Ribeirão Preto, para assistir Gana e Portugal. E é óbvio, como a gente trabalha com a questão racial, que foi tão crescido os programas políticos nesse governo, nós estamos torcendo para a Gana. A Xé, a Xé para essa Copa, a Xé para quem acredita no Brasil, a Xé para a Dilma e vamos embora, Dilma, que tem muito jacaré querendo pegar a gente.